Música Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui Deixa eu fechar aqui A janela do bichinho Oita, não está fechando não Pera aí Vamos lá Fazer um videozinho desse carro aqui rapidinho Esse daqui é um New Fiesta Mexicano Esse modelo aqui se não me engano é 2011 Aqui nós fizemos uma instalação De uma DAC Play 232 Já chegou a segunda geração Dela com tela KLED Aparentemente melhorou Um pouco Tá? Todo mundo sabe que eu era bem crítico Desse modelo aqui, desse modelo antigo Da primeira geração Porque ele realmente era bem fraco Continuou sendo uma central simples Uma central básica Porém ela deu uma melhorada em tela Em processamento Parte de De refrigeração Ficou melhor Tá? Centralzinha Centralzinha 100% plug and play Aqui nós não cortamos fio Esse carro não tem os comandos de volante Teclado funcionando Deixa eu só ligar um pouquinho do ar aqui Que gordinho sofre com calor Aqui nós fizemos a instalação Aqui é uma quadricorre com 2GB de RAM 32GB de memória Tela Tela KLED Com IPS Você pode enxergar de qualquer ângulo Que você enxerga Moldura de embutir A moldura de embutir Galera É essa moldura aqui Que mantém um padrão original A de A flutuante É a moldura Que a tela fica mais pra cima No painel Ela vem aqui mais ou menos Tá? É mais barata Porque essa moldura de embutir É cara Porém ela fica um pouco mais Fica como se fosse Esses carros mais novos Flutuantes A de embutir Ela fica como se fosse O original do carro Ah Alberto Mas corta alguma coisa no painel Corta um pedaço do plástico Do painel dentro Não afeta em nada A estrutura do painel Não fica barulho E muito menos impede De amanhã ou depois Você colocar O Equipamento original de volta Tá? Pra que você possa Vender o carro Ou Enfim Se você for se desfazer do carro Você tira a central Porque essa central A gente consegue tirar ela daqui Do Fiesta E migrar ela pra outro O carro Tá bom? Teclado aqui ficou funcional Nesse modelo Com seis memórias As memórias da rádio Aqui no painel Não ficam ativas Já no outro modelo Com nove teclas Fica 100% funcional Alberto Por que? Não faço ideia Galera Aí é tudo É questão de rede Can Tá? Essa versão Não tem o sync Tá? No mexicano Não tem o sync Tá? Se tivesse o sync Ele deixaria de funcionar Beleza? O resto do teclado Totalmente funcional Então eu consigo acessar Rádio Consigo acessar As funções de mídia Consigo voltar Pro menu principal Volume Aqui troca de... Troca de... Ó... Muda normal Aqui a parte do teclado Pra passar música Pra trocar de rádio Tudo normalmente Você não perde absolutamente nada Tá? Então é muito importante Que se fale isso O acabamento é perfeito Não fica buraco Não tem nada colado Nada... Como o pessoal costuma fazer aí Corta todo o suporte do painel E cola a tela Nós pegamos um outro dia Aqui você não tem esse problema Fica tudo perfeitinho Só fazer os encaixes da moldura Se você for de fora de São Paulo Ó gente Dá o suporte Pra que você possa Pra que o seu instalador Possa fazer Essa instalação Tá? E o mais importante É não cortar nenhum fio Não fazer nenhuma adaptação No carro Aqui a gente tá falando De uma central Com Android 12 Que ela tem rádio AMFM Bluetooth Onde você pode fazer E receber ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Tá? Reprodutor de música E vídeo Via pendrive Lembrando que a gente Tem duas saídas USB No caso aqui Que a gente deixou Dentro do porta-luvas Tá? Se for aquele modelo Que tem o sync Aqui no painel A gente consegue deixar Essa USB do console Aqui funcionando E aqui a gente Tem o cardápio do apps São os aplicativos Que já vem instalado Na central Controle de tração Auxiliar de rampa Nessa versão De central Fica sempre ativo Você não consegue Ligar e desligar Tá ok? Então ele fica sempre Ligado direto Na versão do mexicano Essa central Ela já vem Com um DSP Melhor Que o da primeira geração Aliás Bem melhor Tá onde você consegue Equalizar o som E dar uma qualidade De som melhor Pro seu carro Tá ok? Vem também Com a parte De Reprodutor de vídeos Música via bluetooth Que você consegue Reproduzir também Aqui a gente tem A Play Store Lembra que eu sempre falo Galera Primeira coisa Que você configura No carro A Play Store Entra com o Gmail Tudo direitinho Google Maps Youtube O iGo Que é o GPS Offline O cp-link Que faz a função Do CarPlay Do Android Auto Tá? Com fio e sem fio Só algumas versões De Android Que não faz sem fio Tá? Então depende muito Aí tem que ver direitinho Netflix Aze A Play TV Que é a TV online Spotify E aí você conectando A sua Play Store Você consegue aqui Baixar o Prime Video Telecine Premiere Futebol Clube O aplicativo Que você quiser Tudo direto Na tela da central Beleza? Ela já vem Com o Netflix E lembrando também Que o Netflix É o único aplicativo Que você não atualiza Ele não dá a opção De atualizar Pela Play Store Tá? Mas quando você Conectar ele Que der uma mensagem Que tem uma versão Mais atualizada Do aplicativo Você simplesmente Cancela Não atualiza Por que não atualiza Alberto? Porque se você atualizar Ele vai parar de funcionar Aí você vai ter que Desinstalar E reinstalar de novo Beleza? Então é importante Que você observe isso Tá bom? Temos tudo A pronta entrega Moldura de embutir Moldura flutuante Tudo disponível A pronta entrega Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco WhatsApp é 011-947-00997 Se quiser Vem pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Então tá aí Fiestinha mexicano Mais um Para a conta Qualquer dúvida É só chamar a gente Ah Só lembrando aqui Câmera de ré Engatei a ré Deixa eu ver Se eu engatei Engatei a ré aqui Ela já vai entrar No automático Desengatei Ele entra A câmera frontal Ela fica de 10 a 12 segundos Lembrando Durante o mês de agosto Câmera frontal gratuita Em todos os modelos De centrais Que nós temos Tá bom? Desengatou Entra Volta automaticamente Para a última função Ó Tá vendo o que eu falei Para vocês aqui Ó Nova versão Do aplicativo Encontrada O que eu faço? Venho só aqui E cancela Cancelei Ele já vai entrar Automático E já vai fazer A conexão Tudo normal Beleza? Então é isso aí galera Qualquer dúvida É só chamar Toma a disposição Valeu! Tchau! Tchau!